Era uma vez, um casal que não acreditava em Deus. A vida deles se resumia a trabalho, orgias, promiscuidade. O casal tinha uma filha de 5 anos, mas nunca tinha falado uma palavra sequer sobre Deus para a menina. A família estava vivendo bem. O casal tinha uma empresa e se podia dizer que era uma família de classe alta. Para a filha, eles davam de tudo, roupas, brinquedos, computador, tudo do mais caro. Para esse casal, o dinheiro era mais importante do que qualquer coisa. Mas um dia, a crise atingiu essa família. A empresa já não estava dando lucros. O marido parecia que tinha arrumado outra mulher, uma vagabunda na rua, e começou a ficar violento dentro de casa. Por tudo e por nada, logo brigava, xingava. E a filhinha assistia a tudo sem entender muito bem o que acontecia. Os vizinhos aconselhavam a mulher a ir na igreja, procurar a paz. A paz que ela não tinha em casa. Através da fé. Mas aquela mulher não dava ouvidos a ninguém. Achava que um dia a empresa voltaria a dar lucros. E assim, seu marido voltaria a ser o mesmo. O tempo caminhava. Os meses foram passando. As dívidas da família aumentando. Aumentando. Cada vez mais. Aumentando. E agora o marido, além de violento, estava se afundando na bebida. Tinha virado um alcoólatra. A situação daquela casa estava terrível. Até que uma noite, o marido chegou em casa tão bêbado. Mas tão bêbado que pegou uma arma. Atirou na sua mulher e se matou. Os dois morreram na hora. E a menina de apenas 5 anos de idade assistira a essa tragédia. E agora estava só. Estava órfã. A criança foi levada para um orfanato. E acabou sendo adotada por uma família muito religiosa. Um dia, a mãe adotiva resolveu levar a menina até a igreja. Para que ela começasse a ter aulas de catecismo. A mãe contou a história da menina para a professora. E explicou que ela nunca tinha ouvido falar em religião. Por isso, seria necessário ter um pouco de paciência. A professora entendeu. E assumiu o compromisso de catequizar aquela menina. De tratá-la com muita atenção. Logo no primeiro dia de aula. Como o Natal estava próximo. A professora resolveu mostrar uma imagem de Jesus. Quando a imagem de Jesus Cristo refletiu no quadro. A professora perguntou. Alguém. Alguém na classe. Por favor. Alguém por aqui. Sabe me dizer de quem é esta figura? E para a surpresa de todos. Aquela menina. Que nunca tinha escutado nem falado em Deus. Levantou o dedinho e disse. Tia. Tia. Eu sei quem é esse moço. Eu conheço. A professora sabendo do passado daquela menina. Falou-lhe. Ora meu amor. Vocês devem. Coitadinha. Você deve estar confundindo. Confundindo com alguém que você conhece. Filhinha. Você tem certeza que sabe de quem é essa imagem? E a menina. Muito inocente. E com uma lágrima rolando pelo rosto disse. É claro que sei professora. Esse é o homem. Que estava segurando na minha mão. Na noite em que meus pais morreram. Moral da história. Muitas pessoas podem nem acreditar no que acabaram de ouvir. Afinal como dizem. Por aí religião é como time de futebol. Cada um tem o seu. Mas você precisa sim. Ter fé. Porque sem fé você nunca vai conseguir nada na vida. Lembre-se. Dinheiro é necessário. É muito bom para você comprar tudo que tem vontade. Dar tudo que seus filhos pedem. Mas antes de dar um presente. Que tal uma conversa com seus filhos sobre a fé? Sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca se esqueça. Jesus é aquele amigo invisível. Que nos sustenta nas horas mais difíceis da nossa vida. Eu venha... Eu venha... A CIDADE NO BRASIL